Olá amigos, aqui é o Dalton Campos Roque do Consciencial.org falando. Eu acabei de lançar o livro O Dar-me Suas Leis, Anímico Mediúnico, por intermédio de Ramatiz e Amigos Espirituais da Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Ficou um livro de umas 610 páginas, grosso, e ainda escrito com uma fonte pequena, uma fonte tamanho 10. Quer dizer, tem muito conteúdo, ele está bem técnico, profundamente técnico, então ele está um pouco denso nesse sentido de exigir um pouco mais de intelectualidade do leitor, um pouco mais de pré-requisito na compreensão de todo mundo e todo o processo espiritual. Não é um livro para um leigo pegar de primeira vez, de jeito nenhum, ele não vai compreender. O ideal é que o indivíduo já tenha lido antes o livro também de Ramatiz, comigo, O Carme Suas Leis, porque ele é uma continuação. O livro Carme Suas Leis ficou com 310, não me lembro exatamente, 300 e poucas páginas. Mas esse aqui, eu não esperava que o assunto do Dharma fosse tão mais complexo assim do que o do Karma, mas as coisas são muito entrelaçadas. Então vocês estão ouvindo no fundo aqui um passarinho, é a minha calopsita, que ouve a minha voz e começa a piar, mas não é nada. Então, eu vou disponibilizar esses vídeos de forma restrita somente para os leitores do livro, aqueles que compraram, aqueles que adquiriram. Esses vídeos vão ficar fechados, vão ficar em off, numa playlist exclusiva para isso. E que isso não seja divulgado, em aberto, de forma nenhuma. Fique só para os leitores mesmo. Até porque não vai servir para quem não tem o livro, para quem não tem as imagens, não tem a sequência, não tem o pensamento em mãos. Então, eu estou aqui na minha sala, tentando gravar com o meu celular, e eu espero que fique bom. Meu rosto não vai aparecer, nem precisa, o objetivo não é esse. Então, vamos começar. Aqui nós estamos vendo a primeira imagem da página 48. Essa imagem esquemática dispensa apresentações, mas eu estou só cumprindo aqui o, vamos dizer assim, o conteúdo. Ela é até bem humorada, até é uma brincadeira. Aqui nós temos um caixão, que indica o desencarne do indivíduo. E nós temos o período. Repara que o período é maior do que esse segmento de reta aqui, que é o curso intermissivo. Então, o período intermissivo era o que o Kardec chamava de período de erraticidade da consciência. Um nome um tanto impróprio, porque não tem nada de errado nisso. Então, dentro desse período, pode acontecer, da consciência mais lúcida, já mais desperta, já menos egoísta e com mais boa vontade, ela faça um curso intermissivo numa colônia espiritual, numa comunidade extrafísica de bom nível, de nível bacana. Então, ela pode até desencarnar, ir para o umbral e depois ser resgatada e ainda assim fazer o curso intermissivo. Esse foi bem o caso do Espírito André Luiz, que psicografou muito com Chico Xavier. Ele ficou sete, oito anos no umbral, depois foi resgatado para a colônia. Lá ele estudou, procurou, correu atrás e começou já o trabalho dele desencarnado. Então, aqui eu estabeleci o uso limite, o desencarno com um caixão e o renascimento com uma cegonha trazendo um bebê. Apenas isso. Mas o que eu ressalto é que o período intermissivo, ele é muito variável, para cada um de nós ele é diferente. E o curso intermissivo também. A maioria das pessoas não tem curso intermissivo. Nós que estamos aqui, provavelmente temos um curso intermissivo, que somos mais lúcidos espiritualmente. Eu falo isso e não é arrogância, é lucidez. Nós temos um planeta que tem os três níveis de consciência convivendo ao mesmo tempo. Nós temos o planeta penitenciária, o planeta hospital e o planeta escola. Então, nós temos essas três escalas. Eu penso, acredito, quero crer que eu e você estejamos já na escola, estejamos já aprendendo. Afinal, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Estudando espiritualidade, com respeito, com humildade, com carinho, sem depreciar ninguém. Então, esta aqui é a minha primeira figura, na página 48. Ok? Eu estou com um calhamaço aqui do meu lado. Vamos para a segunda figura, que também é bastante simples. Aqui está na página 54. Aqui eu não tenho uma visão nítida da câmera, do ponto que está sendo focado. Então, eu vou aproximar, assim mesmo, porque eu tire um pouco do enquadramento e depois afastar. Então, eu tenho aqui quatro circunferências simbólicas, conceituais, mostrando um esquema, que é do maior, do conjunto maior para os subconjuntos menores. Então, na figura anterior, eu teria até, eu poderia até fazer um círculo, um quinto círculo maior aqui, que era do período, né? Do período intermissivo. Lá no período intermissivo, aí podem acontecer outras coisas. Aqui, então, é o esquema que mostra aquela consciência que vai para a colônia fazer o curso intermissivo. Então, quando ela está fazendo o curso, ela tem uma programação, ela tem um planejamento. Ó, então, vou fazer isso, vou encarnar, vou estudar, vou militar aqui nessas regiões, vou encarnar nesse casal, vou estudar espiritualismo universalista, blá, 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 blá. É o planejamento. Então, o planejamento, ele é teórico, ele é ideal. Uma vez que o planejamento é feito, e na maioria das vezes a gente não participa, aqui são só os maiorais, os mentores maiorais que fazem a programação. E na maioria da humanidade também ela é compulsória, ela é imposta. A gente não costuma dar muito palpite nela, não. Só os epicentros conscienciais muito evoluídos é que podem dar palpites na própria programação existencial. É preciso muito conhecimento, muita maturidade, muita lucidez. Por exemplo, não é o meu caso. Aí depois nós vamos com a mão na massa. Tá lá na colônia, aí vai fazer curso, vai fazer palestra, vai fazer vivência, vai fazer teatro. É o curso em si, é a prática em si. É como você vai pra faculdade, é quando você vai fazer o TCC, é quando você vai fazer a prova. E aí é a mão na massa, é o treinamento. Então você treina, 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 tem orientação com mentores o tempo inteiro, ok. Aí, diante disso, você ainda, dentro daquela programação, você tem seu Dharma. O Dharma é previsto. Quer dizer, tem a programação, eu fiz um treinamento, o Dharma é previsto. Esse Dharma aqui, ele já vai supor muitas variáveis. Como a programação é muito difícil, realizada, completa, a nível de 100%, totalmente, então esse círculo aqui vai sempre diminuir. Aí a previsão do Dharma já é menor do que a programação, já é menor que o curso intermissível. Que aqui é o ideal pelos mentores. Aqui é o que você pratica, já exercendo todas as suas competências, talentos e virtudes. Aqui é o Dharma previsto. Aqui você encarnou. Aqui você já encarnou, é o Dharma realizado. Então essa aqui é a nossa dura realidade, gente. A gente planeja isso aqui, treina isso aqui, tem uma previsão, ainda tentando ser realista, diz que está aqui, mas acaba efetivamente, na realidade, depois da vida inteira ter feito alguma coisinha, é o que eu chamei aqui de Dharma realizado. Então, aqui eu termino esse vídeo e vou continuar os outros esquemas, e esses são os esquemas mais simples, né? Os outros esquemas nos vídeos seguintes. Então eu sou o Dalton do Consciencial.org, sou um dos médiums de Ramatiz aqui no Brasil, são vários, né? Todos colegas, muito queridos. E vamos tocando, gente, vamos trabalhando. Se você tiver dúvidas e perguntas, mande pra mim, por favor. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.